Música Olá, meu nome é Everton Mendonça, eu sou professor de vocês de ilustração vetorial para a web. Essa é a competência 1, a primeira, conhecendo os principais formatos de representação vetorial para a web. Nessa competência de ilustração vetorial para a web, temos uma outra alternativa ao uso de imagens. As imagens vão compor os sites que vão atrair o público. As imagens têm um conceito, uma ideia, uma forma de ser feita. Só que a ilustração vetorial veio como uma alternativa mais econômica. Ao invés de se utilizar um mapa de bits para compor uma imagem, temos, então, fórmulas aritméticas que vão definir as linhas, os contornos, os preenchimentos que vão compor as ilustrações. Como vocês podem ver nessa imagem, o círculo, o desenho, é composto de um quadro branco com um círculo azul. E se aproximarmos mais numa imagem bitmap, numa imagem formada de bits, ela vai mostrar pequenos serrilhados. Se ampliarmos ainda mais esses serrilhados, podemos ver uma série de quadradinhos. Cada quadradinho é um pixel que forma a imagem bitmap, como uma batalha naval. Já a ilustração vetorial, ela é feita de algoritmos, ela é feita de códigos que definem uma linha onde começa, onde termina, qual é o tipo de preenchimento, o tamanho da linha, a cor dessa linha. Então, esses códigos é que vão construir a imagem. Então, quando ampliamos essa codificação, há, pelo computador, um retrabalho de desenho. E isso não vai formar essas imagens pixeladas, esse problema da resolução. Então, quanto mais ampliamos uma ilustração vetorial, não vamos notar perda de imagem. Existem vários tipos de formato, vários tipos de codificação das imagens vetoriais. Podemos ter o WMF, que é o Windows MetaFile Format, que é um formato que foi criado para facilitar a troca de documentos entre os vários aplicações da Microsoft. E podemos utilizar codificação vetorial nela. Um outro formato é o MEMF. Ele é uma evolução do WMF, também de proprietário da Microsoft. O CDR também é um formato proprietário. Provavelmente, vocês devem ter ouvido falar num programa chamado CorelDRAW, que é o de desenho vetorial. Ele é especializado na formulação de imagens vetoriais, só que ele é um aplicativo pago. Você tem que comprar uma licença para poder utilizá-lo. O DRW é um outro formato e até popular até certo tempo, só que ele ficou obsoleto. Não utilizamos mais. O DXF é um outro formato. Ele é de proprietário da Autodesk, que é uma empresa especializada em desenhos CAD, desenhos arquitetônicos. Ela foi feita para troca de dados entre seus aplicativos CAD também. E temos o SVG. O SVG é um formato livre, ele é um formato aberto. Ele é utilizado para armazenar codificação, para criar os desenhos vetoriais. O SVG é o nosso formato. É o formato em que vamos trabalhar. Ele é um formato moderno, que tem várias características otimizadas de desenho, de ilustração vetorial. E é por isso, e por ele ser aberto, por não precisarmos pagar por ele e ele poder ser lido pelos vários browsers, é que vamos utilizar em nosso curso. Quais são as outras características que formam que o SVG se destaque? Ele é um padrão aberto. Isso significa que não existe um dono para ele. Você não vai ter que pagar para utilizá-lo. As outras empresas que podem também utilizar os desenhos formados nesse padrão, não tem que se preocupar em pedir uma licença ou pagar uma licença para usá-los. Isso daí o torna um formato muito popular. Ele é também visualizado pelos navegadores. Você pode abrir no seu navegador, seja ele Internet Explorer, Firefox, Chrome, Qualquer um deles você pode abrir um arquivo SVG. Uma outra possibilidade também é você utilizar a codificação, você mesclar, agregar a codificação SVG no meio do seu código HTML. Então você pode começar codificando HTML, quando você souber, em uma disciplina mais à frente. E aí, no meio desse código, você passar a criar uma imagem que vai ser exibida no seu documento HTML, através dos códigos SVG, e depois voltar a codificar HTML. Graças a isso, graças a esse poder de você mesclar HTML com SVG, você pode utilizar JavaScript para fazer interação com o usuário, criar determinadas áreas do desenho, onde elas podem ser clicáveis. Uma outra forma também de utilizar o JavaScript junto com SVG, é tornar os seus desenhos animáveis. No entanto, para esse módulo, como ele é um módulo introdutório, como ele é uma disciplina introdutória de ilustração vetorial, não nos preocupamos em fornecer informações sobre animação e interação. Mas a internet, ela possui diversos tutoriais, que vocês podem se aprofundar e aperfeiçoar seus conhecimentos. Além dessas características, o SVG, ele possui, ele pode armazenar três representações gráficas. O que são essas representações? Podem ser gráficos vetoriais, ou seja, você pode construir desenhos com ele, que já é a própria finalidade do formato, mas se você tiver interesse, você pode também colocar imagens bitmap no meio do código SVG. Uma outra característica dela é colocar textos, textos editáveis. Você pode definir o texto, o tipo de fonte, e essas três formas são as representações do SVG. Gráficos vetoriais, imagens bitmap e textos. Você pode armazenar elas tudo em um só arquivo. Esse arquivo também tem a característica de como ele é em formato texto, você pode abrir e ler ele em linguagem humana. E, graças a isso, também você pode compactá-lo utilizando algoritmos de compactação que não oferecem perda, que, no caso, poderia ser o GZIP. Não vamos codificar na mão, não vamos escrever o código. Isso seria muito chato e irritante para fazer toda a nossa ilustração vetorial digitando o código, feito seria no HTML. Vamos usar um aplicativo que nos vai facilitar esse trabalho. O nome desse aplicativo é Inkscape. Vocês podem fazer o download dele no site www.inkscape.org Nele, você vai ter a versão 0.48.4 Só que o nosso trabalho, o software que vai estar instalado nos polos e que vocês também podem fazer o download dele, é uma versão mais antiga, que é a 0.48.3.1-1, barra 1. Então, se você quiser, você pode utilizar a versão mais atual, mas elas podem ter algumas diferenças, tanto no material impresso quanto no software que está instalado nos polos. Na próxima competência, veremos a utilização prática do Inkscape para construir arquivos SVG, para construir ilustrações vetoriais que podem ser usadas nos seus futuros sites. Uma atenção especial vocês devem ter com relação ao caderno de estudo. Essa videoaula é uma explanação breve sobre todo o assunto, mas no caderno de exercício, no caderno de atividades, vocês vão ter o principal instrumento educacional de vocês. vocês têm a obrigação de ler. Neles, vai ter informações extras sobre o que foi apresentado hoje. Obrigado e nos vemos na próxima competência.